Pois é, agora o futebol tem umas coisas muito esquisitas, né? Atacante, a função dele é fazer gol, né? Fazer gol, e quando o atacante evita o gol, é uma coisa pro time dele, é muito complicado. Pro time dele? É, ele evitou um gol que seria o gol de empate do time dele. É inacreditável isso, foi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma copinha. Um lance realmente inacreditável. O Fluminense vencia o Bahia por 1 a 0 o gol do Michael. Quando nos acréscimos, no último lance do jogo, o Bahia quase empatou. Mas você viu quem tirou a bola em cima da linha? Revendo a jogada, a gente percebe que foi o Paulo César, atacante do Bahia, que salvou o gol. Um lance inacreditável. Seria o gol de empate do Bahia que levaria o jogo para os pênaltis. Mas o Paulo César deu uma de zagueiro e classificou o Fluminense para as oitavas de final.